O que é, Anjo? Oi, minha vida! Eu falei bem gostosa? Eu tô vendo aí umas coisinhas em cima da mesa. Eu tenho o purê aqui. Aquele que você fez ontem. É, tem um pouquinho menos da metade do purê. Eu vou fazer um croquete bem gostoso. Aquele croquetão de patata doce. Exatamente. Legal, Anjo! Então, o que a gente vai precisar? O purê, né? Porque tem o frango ali. Não vai recheio, vai tudo junto, senhor. Deixe o cheiro verde, picado. Dois tomates. Uma cebola. 200 ml de leite. Farinha de trigo pra dar o ponto. Uma purê bem cheia de amido. 50 ml de água. E farinha de rosca pra empanar. A farinha de rosca vai no cart? Vai. Então, eu vou começar aqui, já picando o tomate e a cebola. Vou ficar bem miudinho, porque vai na massa. Ah, hoje é miudinho. É, hoje é miudinho. Bem miudinho mesmo, né, amor? Seria bom ter ralado, mas não gosto de ralar, porque a cebola vira um aguaceiro, né? Uhum. Ah, a cebola ralada é meio estranho, né? É esquisito. Não gosto. Bem miudinho. Bem miudinho. Bem miudinho, né? Uhum. Uma medida que eu vou fazer o jeito que eu consegui. Uhum. Tomate. Já devo cortar miudinho, né? Miudinho, miudinho, miudinho. É mais ou menos o tamanho da cebola. Muito bem. Tá bem madurinho, né? Tá bem madurinho, mas fica docinho. Ó, tomate bonitinho, ó, picadinho. Dá um pouco trabalho pra ficar miudinho, mas dá pra ficar, né? Ah, ce podia ter passado ele no saci, né? Fica mais graúdo. Tá bom. Tá bom. Agora, você vai fazer? Agora, vou tirar o frango daqui e vou picar ele também. Tá certo. Também vou picar miudinho. Uhum. Fica assim. É miudinho. Não é miudinho que eu consegui, né, amor? Isso. Tá bom. Ficar aqui que é miudinho. Uhum. Eu vou deixar... Bunguinha quente! Ó, eu coloquei umas quatro colheres de óleo aqui e vou picar essa cebola até ela ficar douradinha. Tá bom, amor. E a bundinha tá quente? Ô, quentíssima. É. Não precisa inclinar a panela não, amor. Agora, eu coloco o tomate. Uhum. E vou dar pra ela ir lá no fogadinho também. Tá bom. Ó, a bunda já tá aqui. Não precisa inclinar a panela. Eu já falei pra vocês. Aqui, ó, tem uma colherinha de chá de sal, uma pitadinha de chimichurri e uma pitadinha de comida. Colocou o cheiro verde também. Tô doendo. Tô doendo. Agora eu coloco o leite. Leite me explica. Nossa! E agora eu coloco a batata e o frango. Uhum. Pra misturar bem, deixa eu ferver. Ah, é? Pra que a cerveja é aquela que tá aí. Uhum. Olha, ele virou uma... Um cremão, né? Uhum. Olha, que ele não vai, assim, abrir fervura, igual água, né? Que fica fazendo esses folhinhos, assim. Olha, como é que ele fica aqui. 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 Olha, já tá fazendo por aqui, por aqui. É, agora eu vou pôr farinha. Farinha eu vou pôr uns poucos aqui pra até dar ponto. Uhum. Enquanto esperava o ferver, você não colocou mais nada aí, né? Não. É só isso mesmo. É só isso mesmo. É que a gente deu o corte, né? Às vezes eu precisava apertar e colocar alguma outra coisa. Não, não. Foi só o que estava aqui. Esperei água, ferrei. Também isso que eu coloquei aqui. Eu acho que tem mais de menos uma xícara, mexer com pouquinho já deu ponto, ó. Agora deixa eu misturar bem e deixa eu cozinhar. Uhum. Parece você que massa, né, Anjo? Entende? Entende? Uhum. Eu já estou mexendo aqui até uns três minutos e já está cozida a farinha. Uhum. Está cozido já. Olha, que legal, Anjo. Uhum. Vai despejar aqui, né, Anjo? Vamos lá. Opa, quase jubei fora. Olha quanta massa, olha que bonita. Agora eu vou deixar dar uma amornada para poder ir rolar. Tá bom, isso é para amornar, então. Isso mesmo. Ela já está bem morninha. Já mornou. Já mornou. Vamos lá, vamos dar uma sovadinha nela aqui. Uhum. E vamos começar a ir rolar. Lembra que ela fica grudentinha mesmo, né, Anjo? Ah, ela não, é, ela fica morninha, mas não gruda tanto na mão. Então, aqui eu vou pegar assim. Porque vamos falar uma coisa, aqui a gente, você, você não gosta de fazer salgado duro, né? Não. Aquele salgado com massa dura. Não. Então, por isso que deixa mais molinho, né? Ó, ela tem uma boa... Dá para enrolar bem, não gruda na mão. Ela está bem cozidinha, né? Uhum. Aqui também não tem segredo. Fez a bolinha, fez assim, e pronto. Outro. O rejeio, não coloco, porque está tudo no meio. Uhum. Esse aqui é o salgado preguiçoso. Croquetão de pobre. Mas fica gostoso, né? Fica com matão nossas. Esse croquete fica muito gostoso. Esse croquete vendia muito no restaurante, né, Anjo? Era baratinho. É baratinho, facinho de fazer? Um pouco, cara. Caia de boca em cima. Nossa, tudo quanto é coisa que a gente vendia no restaurante, a gente está fazendo, né? Tudo. Mais quanto tempo. Nossa, que bonitinho. Bem, deixa eu perguntar uma coisa. Vamos supor, a pessoa tem a batata doce lá, né? Geralmente vem que foi uns 300 gramas de batata doce cozida. Estou dando um exemplo. Se ela quiser fazer esse croquete e já não fez o purê de frango, só tem a batata. Pode pôr uma mortadela, uma salsicha. Não, ela combina com tudo. Tudo. Pode pôr o que quiser, né? O que quiser dá certo. Frita uma carne moída e joga tudo também. Isso mesmo. Tudo fica muito gostoso. Legal. Só para saber mesmo. O importante é pôr tomate e encher o verde e cebola. Aham. Que é para dar que a tiana... E a batata doce, né? Isso. Aí o recheio fica a gosto, né? É um croquete, um verde falgado fácil. Você não precisa rechear, né? O recheio vai tudo dentro. Aham. E se não quiser pôr nada, também fazer só a massa. Fica gostoso também. Com cebola, tomate. Fica gostoso. E eu colocaria uns pedacinhos de pimentão aí. O último, amor. O último. Que coisa gostosa. Olha como rende, ó Ju. Olha. Ficou bonito, né? Ficou bonito. Agora você vai empanar. Agora vai empanar. Então vamos. Eu vou colocar água aqui no amido, né? É uma chupinha de café de água e uma colher bem cheia de amido. Uhum. Eu vou colocar nesse potinho aqui que ele fica muito prático para passar. E depois eu dou uma apertadinha assim, ó. Uhum. Essas aqui eu não perdi. Uhum. Para não ficar solta a farinha, né? Uhum. Essa base fica solta. Faz assim, ó. Uhum. Uhum. Mas não. Eu aguento. Estão os últimos já Os últimos Os últimos Os últimos Deu quanto, amor? 27 Você não vai fritar tudo, não, né? Eu não vou fritar todos eles Eu vou colocar os aqui E vou congelar Então vai, meu amor Fala bem no dia a dia Você coloca na assadeirinha Aí põe no congelador, né, bem? Isso, eu coloco assim, ó Um separado de joão E coloco lá no congelador A hora que ele fica durinho Eu coloco isso aqui, fecho meia boca dele E depois eu coloco lá no congelador de novo Quando for fritar Eu tiro o congelador Foi na geladeira Embaixo ali A hora que ele estiver molinho Aí é só fritar Então tá bom Mais uma dica Olha, o óleo é quente Mas ele é muito quente, né? Eu sei por que o óleo tá escuro Porque sabe nada Ah, você tá feitando a gorilha de porco? Ah, é verdade Olha que cheiro gostoso O gorilha de porco é outro sabor E outro cheiro, né? Ah, é outra coisa, né? Olha que bonitinhos Parece que até a cor dele fica diferente No gorilha de porco, né? Ah, muda tudo Olha E vamos pra segunda fritada Segunda e última É Olha que bonitinho Então eu tô virando ele Olha que eu tô do lado Tá do outro É pra virar É pra só rolar ele, né? Prontinho também Prontinho também Hum, tá bonitinho Hum, tá cheiroso Pronto Olha Que lindo É macio Fica dentro Fica cremoso Hum Isso fica muito Mas muito bom Olha só É gostoso demais Que delícia, Anjo Por isso não precisa de recheio, né? Hum, hum Muito bom Tá, pessoal? Façam que é racinho Gostoso demais Pelo dia da tarde, né, meu? Pelo diazinho da manhã Ah, qualquer hora Até mistura com arroz e feijão, né, Anjo? Até com arroz e feijão é gostoso Ih Se inscreva Comente Compartilhe Dê like E ative o sininho Pra receber as notificações Né, meu anjo? Ô Vem pra família Zancada Demorou Vambora, gente Vem ser feliz Comendo muito croquete Isso Aprendendo a fazer croquete barato Isso mesmo E gostoso E é uma fonte de renda Ô Vende a dois contos cada um Vende rapidinho E não Cada um fica aqui no máximo Cinquenta centavos Pra fazer E se quiser vender um pouquinho mais caro Põe um queijinhozinho dentro Ou um pedacinho de salsicha Ou um pouquinho de carne moída, né? Um queijinho Um queijinho Qualquer coisa aqui dentro Fica bom É isso aí, meu anjo E como que nós fazemos? Tchau Tchau, gente